Música Música E cantar o salão O salão, o salão, o salão A nossa casa é um milhão A nossa vida é a sua família A nossa vida é a sua família A nossa vida é a sua família O salão, o salão, o salão O salão, o salão, o salão Vista Jovem Pan Vista Jovem Pan Saia Saia Agenda Fala! Fala!